Olha o papai, a mamãe está tentando trocar minha fralda, tirar minha roupa, mas eu não deixo. Agora se interessou pela câmera, é capaz de não querer, né? Mostra o que você faz com o Reboleixo aqui. Cadê o Reboleixo? Vai começar a tirar a roupa dele e vai começar de certo. Ah, hoje você vai deixar só porque o papai está olhando lá do outro lado? Lá em casa, né? O papai está assistindo. Pare e apaga!